O projeto Palco Giratório do SESC foi criado em 1998. Promove uma média de 800 apresentações por ano em todo o país. Desta vez está em Uberlândia com o espetáculo Minho e Equita. Para falar mais sobre esse assunto eu converso agora com a atriz e coprodutora Milena Moraes. Milena, conta para a gente qual é a surpresa de hoje à noite. Bom, o espetáculo é cheio de surpresas, né? São vários acontecimentos, é uma comédia dramática. Ele é recomendado para maiores de 14 anos porque tem muito humor, mas tem muito humor negro também. Tem incesto, fratricídio, né? Tem de tudo mesmo. Qual é a história? A história é uma menina, La Nena, né? O espetáculo mantém o título em espanhol, foi a opção da direção. E o nome dos personagens também em espanhol, que são mais arquétipos do que personagens, né? Então a história é da Nena, que é a menina, que ela vive num ambiente opressor. O ambiente familiar dela é bastante opressor. Então ela tem uma mãe cruel, um tio rancoroso, um pai que é meio que um zero à esquerda, não toma posição. Então ela acaba se transferindo para a boneca. Então ela tem uma boneca que é o ponto de fuga dela. São quantos atores? São seis atores em cena. Ok, eu converso agora com o coordenador de cultura do Sesc de Uberlândia, Rafael Tanuz. Rafael, é uma parceria também do Sesc Minas Gerais com o Sesc Nacional? É isso mesmo, né? É uma parceria que está trazendo bons frutos para a cidade, né? A gente tem vários eventos na área de artes visuais, agora também o palco giratório nas artes cênicas. É um projeto de grande importância para quem faz o teatro também, da cidade. Acho que é bom conferir, né? Os grupos que quiserem participar. E para as pessoas que também vão receber esse espetáculo de grande qualidade técnica também. Ok, muito obrigada pela entrevista. E vale lembrar que o espetáculo acontece hoje, às 8 horas da noite, no Rondon Pacheco.